Vamos terminar, vamos passar a emissão agora para o concerto. Até porque a Paloma Feito vai entrar. Mas eu quero despedir-me com um olhar sexy, pode ser? Está bem, então vamos lá. Também tenho que fazer o olhar sexy. Já não temos em grande plano, só sempre um para aqui. Espera, vai lá, sexy. João, depois deste olhar sexy, vê lá se consegues bater isso e passar à Paloma Feito. O olhar sexy do Rui Unas passamos diretamente para o concerto de Paloma Feito no Palco Mundo, o segundo deste primeiro dia de Rock in the Hill, Lisboa. Fiquem com isto. Até já. Fiquem com a Sique Radical. Fiquem com a Sique Radical. That's the night I won't 둘. That's the night I won't do. That's the night I won't do. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Eu só quero fazer isso, baby Eu só quero fazer isso, baby Eu só quero fazer isso, baby Obrigada Pedro Sul Bem-vinda para Lisboa Meu nome é Paloma Faye Eu sou um cantor de Inglaterra Estou um pouco doente hoje Mas vida é para viver Desculpe, mas eu tenho de falar em inglês É muito mais fácil para mim Eu me desculpe se vocês não falam inglês Mas eu vou ir para minha leitura de portugueses Eu prometo Eu prometo É muito bom estar aqui em Lisboa Onde minha comida favorita É pastéis de nata Eu sou um cantor de Inglaterra E essas são de meu álbum A Perfect Contradiction É minha vida Amém. 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 Queremos bailar. Amém. 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 Música 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 Música